E aí amigos, tudo bem? Eu vou passar uma condução de vozes hoje aqui dentro desse tema que eu acabei de tocar, essa partezinha aqui é Aurum Leaves, se você nunca ouviu falar dessa música, dá uma procuradinha, eu tentei achar aqui, opa, tá tudo bagunçado, eu tentei achar uma aqui que tivesse nesse tom, mas eu não consegui achar nesse tom aqui de Lá menor, mas eu quero falar sobre só isso aqui, sobre como conduzir as vozes em relação à harmonia, então aqui tá na ordem da harmonia que aparece na música, a melodia faz, faz um D7, aí foi pro Dó já, então tá aqui, né? Aí aqui ele faz um Si7, resolve no Mina, essa é a primeira parte da harmonia dessa música. E é bem legal da gente fazer essa condução de vozes aqui na parte aguda da guitarra, fica bem interessante as inversões. Então a gente tem isso aqui, que foi o que eu toquei no começo, a gente tem... Lá menor 7, aí o D7 vira essa inversão aqui, aí continua a melodia. Já estamos aqui, ó. Opa, já foi pra cá, ó, Dó. Né? Aí agora... Si. Resolveu no Mi menor aqui, normalzão. Então esse tipo de abordagem é bem legal, porque você começa a descobrir as inversões em lugares diferentes e explorar elas, né? De maneira que você acaba conduzindo a harmonia numa mesma região. Então fica aí, essa ideia aí pra vocês. E é isso aí, valeu e até já. Tchau. Tchau.